Arrochando e beijosa E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? E a timidez não deixa eu encostar Será meu Deus quem vai chamar a patrocinha pra mochar? Eu chamo a patrocinha pra mochar Junto com KM me amassar Não deixa a galera perceber Se ela der um fora em você Ou chamo a patrocinha pra mochar Ao som do KM me amassar Não deixa a galera perceber Se ela der um fora em você Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de arrochar Arrochando solto, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? E a timidez não deixa eu encostar Será meu Deus quem vai chamar a patrocinha pra dançar? Eu chamo a patrocinha pra dançar Ao som do KM me amassar Não deixa a galera perceber Se ela der um fora em você Ou chamo a patrocinha pra dançar Ao som do KM me amassar Não deixa a patrocinha pra dançar Não deixa a galera perceber Se ela der um fora em você Ou om Der um fora em você Tchau, tchau, tchau